que calor se essa base durar nesse calor ela vai durar em qualquer lugar esse calor não é de deus não oi minhas princesas, tudo bem? mulher, o vídeo de hoje é uma resenha de uma base que eu fiquei impressionada essa base vegana da Dalla Makeup Dalla Makeup, falei certo gente, primeira vez que eu estou testando eu fiquei muito... assiste o vídeo, né mulher? não esquece de se inscrever por aqui de curtir, de comentar, de compartilhar com as amigas, tá? se vocês gostam de resenha, também me digam que aí eu trago mais pra vocês testei o pozinho também da Dalla Makeup mostrei tudo pra vocês espero muito que vocês gostem então vamos começar gente, resenha dessa base que essa base é da Dalla Makeup e é uma base vegana tá? eu paguei 20 reais nela vamos pôr a textura dela aqui, ó uma gotinha misericórdia espalhando até na minha alma acho que esse é o meu tom espero em deus que seja porque lá não tinha onde eu comprei não tinha base teste dela passando por alguns momentos delicados da minha olheira muito funda então se ela cobrir isso aqui meu anjo ela é topíssima mesmo cor da base eu comprei a cor 3 achei a cor 2 e a cor 1 muito branca e eu não sou tão branca assim então vamos torcer pra que essa daqui fique né? no meu tom e aí o pó eu comprei a cor 01 porque eu queria um pó mais clarinho pra região dos olhos, né? achei a embalagem muito bonita achei bem bonita mesmo e aqui fala que é uma base mate vegana livre de olhos e também de alta cobertura então a gente gosta aqui de um reboco bem carregadinho, tá? falando que não testa em animais e aqui tá mostrando a cor 3 então vamos começar a aplicação aplicar ela primeiro de um lado com a esponjinha que é o que eu mais gosto de aplicar do outro lado eu vou aplicar com um pincelzinho kabuki, ó inclusive esse pincelzinho e a minha esponjinha são lá da My Store Delivery e elas estão com desconto essa semana gente, vou aplicar aqui com o dedo mesmo vou aplicar desse lado pegando ela aqui, ó ó a textura dela tá vendo? ela é bem densa bem densa mesmo não sei se já exagerei aqui na quantidade talvez vamos aqui vamos juntas que eu tô muito curiosa ó, vou aplicar aqui pra ver se cobre achei a textura dela bem grossinha mas não é difícil de aplicar, sabe? ó ó eu tô achando que ela vai ficar mais clara ainda pra mim, ó mas vamos esperar ela oxidar aí no vídeo não tá dando pra ver mas aqui deu uma oxidada e ela ficou um pouquinho laranja talvez na mão vocês consigam ver, ó como ela oxidou mais pincel vou pegar aqui produto e vamos aplicar gente, a cobertura dela é muito pesada eu amei eu... se você gosta de uma base muito mais levinha talvez essa daqui não seja pra você, né? mesmo assim vou vir com a esponja pra dar o acabamento dar batidinhas gente secou vou vir com ela aqui vou aplicar mais uma camada pra ver se ela aceita essa cobertura assim no rosto todo potencializar aqui, ó nessa região da olheira um ponto que eu vi dela dá uma oxidada boa, tá? então aí se na loja que você comprar você puder testar melhor ainda pra você na minha eu acho que não dava pra testar eu saí tão rápido eu peguei tão rápido eu sei que essa base aqui já tem outras resenhas dela por aí mas aqui na minha cidade ela chegou agora, né? então fiquei curiosa pra testar secar já agora a gente vai vindo com o papel pra ver se ela vai transferir ó tá vendo aqui, ó ela transferiu bem um pouquinho mas transferiu também transferiu então vou rifar a água pra ver como que ela vai se vai ser o que? se vai sair na chuva é nesse tempo de chove faz sove faz calor então vamos ver como que ela vai reagir uh deixa a pele bem molhada ó a pele chega tá brilhosa aonde tá com a água ele ficou um pouquinho mais claro vamos ver se com mais água como que vai ficar esse negócio vai dar merda vai dar merda cheguei a me escorrer água aqui meu Deus aí a água deixa um pouquinho mais claro ó aos cantinhos aqui vim de novo com o guardanapinho pra gente ver se vai transferir demais transferiu mais só que eu também molhei muito mais o meu rosto né não tem nem comparação aqui com a esponjinha só dando batidinha de novo pra tirar aqueles pingos que ficou vamos selar essa pele com o pó esse pó também é da Dalla vamos testar o pó agora achei muito macio vamos passar aqui vamos ver a cobertura dele achei que não esfarelou muito né e aí o que eu vou fazer com essa maquiagem eu não vou passar corretivo nela vou deixar assim vou selar com o pó e vou fazer um contorno simples colocar uns cílios assim coisa simples só pra poder ficar aqui com essa maquiagem pra gente ver o resultado depois vou vir com um pózinho mais claro aqui selando bem porque tá bem quente aqui na minha cidade é pouco pó né meninas é pouco pó aí eu vou fazer minha maquiagem vou fazer um outro tutorial e depois eu volto meu Deus tô de volta agora são 9h50 e eu acabei de fazer funcional gente corri uma hora pra cima e pra baixo sobe, desce, sobe, desce aqui ó ficou marcadinho por causa do meu óculos né que eu uso óculos de grau ó marcou por causa do óculos só que eu achei que tá muito inteira ainda olha aqui ó até aqui testa um pouco iluminada diga-se de passagem né porque eu corri fiz exercício mas ó nem o nariz aqui em si não abriu abriu aqui por causa da do óculos que apoia mas o restante da pele olha isso endurou bastante também por esse calor que tá que tá muito quente de verdade aprovadíssimo hein e esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não esquece de comentar aqui se você já usou e quanto que você pagou aí na sua cidade tá que eu quero saber um super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau